Foi licitada hoje a contratação da empresa que vai ficar responsável pela revitalização da Ponte Internacional Brasil-Paraguai, conhecida como Ponte da Amizade, que fica em Foz do Iguaçu. As obras deverão ser realizadas no prazo de um ano e inclui, por exemplo, pintura, reparos no pavimento e cobertura para os pedestres. O consórcio CSO Geisler foi quem apresentou o menor preço. A empresa terá dois dias para enviar a documentação necessária. Se tiver de acordo, será declarada vencedora.